Música Pela primeira vez a equipe da casa, avança, churrasco bate pra defesa do melão Puxou pra perna direita, voltou mais um pouquinho, o Lolato se apresentou Tá com ela por ali, o Renatinho, enquadra o camisa 15 Lá na ala esquerda, é o Lolato, veio o chute, cruzado O Linhas jogou na frente pro domínio do Caio, ele pode ajeitar Vai fazer o giro, ele bate, passou o pé por cima da bola, limpou o Lucasarias, bateu de canhota O melão teve que jogar E a quinta finalização, o São Lourenço com duas no alto Chute do Renatinho, ela sobrou Gol Vitinho É do São Lourenço E aí o Morão até a chance do empate Gol O ferro É do Moarama Pra tirar E agora que tem a chance, o Moarama Schaefer puxou Grande defesa do Sarjão Chance lá e chance cá O Moarama saiu na velocidade depois da oportunidade do São Lourenço Se não é o Sarjão Faz a mesma coisa Churrasco, recebeu Bateu pro gol, pra defesa do Melão Boa defesa do goleiro do Moarama Toglinhas avançou, puxou, deu passe Caio chutou Pra defesa Puxou pra perna direita, ele pode bater pro gol Spalma Melão Vem o Essim de novo Era pra cima do Caio Ele ganhou, chutou em cima do Guicamp Não é um dos melhores resultados Vem a pancada Com os quatro jogadores recebe o Giovani Tem espaço pra fora Galera, defesa do Melão Impressionante